Pessoal, eu finalizei o último vídeo, né, indignado, com 20 minutos, aí eu pensei, vou conectar de novo e conecta aqui no H, ó, tão vendo, ó, eu nem liguei pra Tim nem nada, opa, cadê, ó, ah, não tá mostrando ali, bom, tem um H aqui, vamos ver se eu faço uma sombrinha aqui, não, tá dando muito reflexo, ó, mas é um H, tá? Deixa eu virar, ó, vocês vão ver, bom, enfim, não tá no 4G, tá num Hzinho e agora que eu fui tentar abrir o Clash of Royale, eles descontaram, não sei a partir de quanto pacote eles acabam descontando, mas eles acabaram de descontar essa conexão porque eu fiquei mais tempo ali no Clash of Royale, né, podem ver que aqui tem serviços que nem do Facebook, Facebook, eu, eu nem usei, cara, eu nem abri, mas tá usando como fundo o Facebook e o Messenger, o Google Play, o caralho A4, o WhatsApp aqui, ó, funcionou do nada, enfim, agora finalmente, né, funcionou, mesmo estando no H, e eles acabaram descontando, então tem uma taxa de pacotes, realmente, E eu vou ver, ó, o jogo tá aqui, ó, ó, 100% abriu, ó, tá vendo? Então eu não vou mais precisar lá falando que eles bloquearam a minha internet nem nada Mas, do mesmo jeito, vou ficar, vou mostrar pra você aqui que descontou, eu preciso ter provas, cara, o tanto de saldo que eu tiver aqui, ó, agora tá certo, ó, 8,46, certo? Descontou 1 real, porque eu acessei a internet nesse exato momento fazendo o vídeo anterior Esses vídeos vão ser upados um atrás do outro Então, beleza, tá normalizado, mas eu vou esperar chegar até terça, porque segunda eu não vou usar, vou gravar um vídeo e falar Gente, não, não tô gastando pacote de dados E eles já descontaram E amanhã também, vou mostrar pra vocês sempre com isso daqui, ó, com o meu aplicativo, ó, o aplicativo não falha, ó, hoje, usado, 382kb Tá vendo? Ó, esse aplicativo aqui é muito bom Então, eu sempre vou fazer mostrando em cima disso daqui Se tiver aqui zero, que nem vocês viram no começo e eles não tinham descontado, ok, né Agora, se eles descontarem, né, que nem eu tenho mostrado no outro vídeo lá, que eu não tinha nenhum dado gasto Aí o bagulho vai ficar louco Certo? Obrigado por terem assistido o vídeo, aguentado minhas reclamações E esse vídeo aqui é um pouquinho mais curto Só pra provar pra vocês essa situação Vamos ver aqui se envia as mensagens aqui do WhatsApp Elas ainda estão pendentes, ó O jogo abriu e tal, funcionou Mas eu acabei de abrir, eu vou fechar e vou abrir de novo o WhatsApp Porque eu não sei como que atualiza essa porcaria Na verdade, cara, eu não preciso fazer nada, ele atualiza sozinho Ó, ele atualiza sozinho Loucamente Era só mudar de tela Aí, ó, agora chegou todas as mensagens e as mensagens foram enviadas Tá vendo? Mas enfim Tá funcional Só que eu não sei por que que eu não abri o Facebook E o Facebook acabou gastando Tanto o Facebook quanto Ô, porcaria, sai daí Eu não sei onde é que configura essa Essa porra dessa tela Mas enfim Tem uns aplicativos aqui, cara, que é muito bosta Você sabe como é que configura pra esse Messenger não ficar Bom, deve ser aqui em configurações, né Fotos e mídia, blá 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 Bom, galera É isso, não quero ocupar o tempo de vocês Eu vou dar uma fuçada nisso daqui Porque A princípio Não era pra tá Fazendo em segundo plano, né Alguns aplicativos aqui Assim que eu espetei lá Eles estavam que não era Que era pra utilizar, mas Enfim Não era pra eles ficarem em segundo planinho Malditos aplicativos Bom, é isso Terça-feira ou Ou sábado ou domingo Eu volto Reclamando se eles não Se eles descontarem errado Sem eu tá usando o pacote de dados Com aquele saldo ali Certo? Lá vai meu saldo Por última vez Ó lá 8h46 Válido até dia 10 de junho É pra tá isso Não é pra gastar sem eu tá usando Seus malditos Tô fechando aqui, ó E só vou abrir quando der problema De novo Ó Tchufo Tô quase dado Desabilitado, Tim Seus merda Obrigado Pela paciência Esse vídeo foi postado Depois do outro vídeo Então pra quem entendeu Beleza? Pra quem não entendeu Eu vou deixar o link Vermelhinho Aqui embaixo Vocês vão tá vendo Vai tá aqui, ó Vou deixar aqui no meu dedo Aqui, ó Vão tá vendo aqui Uma caixinha Pra vocês entenderem Por que eu fiz esse vídeo aqui Na sequência do outro Beleza? Então é isso Muito obrigado E f... E f... E f...